Estamos de volta, notícia que você acompanhou em primeira mão aqui no JR23, na semana passada, na quinta-feira, nós já comentávamos, né, inclusive com entrevista especial aqui no programa, a respeito desse movimento que acontece não só em Franca, mas em vários estados e nas capitais também, motoristas de aplicativos pararam as atividades para tentar pressionar para valorizar mais a profissão, que eram melhores condições, né, Quindé? Sim, Samuel, é o que deseja a classe. Quem precisou pedir uma corrida de carro nesta segunda-feira, dia 15, em Franca, seja para ir trabalhar ou para algum compromisso enfrentou dificuldades. Bom, além do valor alto, poucos carros estavam disponíveis. Isso porque no país inteiro está sendo realizada uma paralisação, como a gente já havia previsto semana passada, dos motoristas por aplicativos. Em Franca, centenas de motoristas se concentraram na porta do Parque de Exposições Fernando Costa. Eles cobram das empresas melhores condições de trabalho, tendo como principal reivindicação o aumento dos repasses, ganhos pelas viagens. A categoria pede reajuste do valor mínimo da corrida, hoje em R$ 5,87 para R$ 10,00. E no valor do quilômetro rodado, hoje, entre R$ 1,19 e R$ 2,00 para R$ 2,00. Outro ponto é a cobrança de um adicional por cada parada solicitada durante a corrida. Samuel Sintra. Sete horas e sete minutos, aliás, esse é um movimento que acontece não só em Franca, mas em vários locais, e a gente acompanha um resumo dessas informações na reportagem. Vamos ver. Paralisação vai até a meia-noite de hoje. Por isso, as corridas com carros de aplicativo podem ficar mais caras hoje, já que com menos motoristas, os preços tendem a subir. Em todo o país, são cerca de 1 milhão e 300 mil motoristas de aplicativos, e segundo a Federação dos Motoristas de Aplicativos do Brasil, a expectativa de adesão é de 70% da categoria. Os motoristas pedem que as empresas paguem plano de saúde, previdência social e também seguro de vida. Além disso, uma das principais críticas dos motoristas é com relação à remuneração. Segundo a Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo, nos últimos anos, as corridas ficaram mais caras para os passageiros, mas não houve aumento no valor repassado aos motoristas. A associação alega que as empresas têm praticado descontos cada vez maiores sobre os valores das corridas. Nós conversamos com o presidente da associação, que explicou essa defasagem. Vamos ver. O passageiro, de 2016 até 2019, ele pagava no valor de uma corrida R$ 10,00, no exemplo, R$ 10,00. O motorista sabia que desses R$ 10,00 ele ganharia R$ 7,50, tá certo? Hoje, a corrida pode chegar até de R$ 12,00 a R$ 14,00 para o passageiro e devido ao desconto, a taxa abusiva, o motorista continua mantendo esses R$ 7,50, tá certo? Então, esse valor a mais acrescido na taxa, no valor da tarifa, para o passageiro, o motorista nem vê. Os motoristas de aplicativos fazem protestos também em outros estados. No Rio de Janeiro, hoje de manhã, aconteceu uma carreata. Vamos ver. No início da manhã, os motoristas se reuniram na região do aeroporto Santos Dumont, perto do centro do Rio, e formaram a fila de carros. Depois, os participantes da manifestação saíram em carreata por ruas da região central da cidade. Os motoristas cobram um valor mínimo de R$ 10,00 por corrida e um reajuste de R$ 2,00 no valor pago por quilômetro rodado.